Então quer dizer que você comprou o Dead by Delight recentemente, não é? Você pegou numa promoção na Steam, de repente de fim de ano, ou de repente então você comprou na PSN, pegou ali uma promoçãozinha legal, jogou por alguns dias ali gratuitamente, gostou do game, e resolveu comprar e entrar nesse mundo do terror assimétrico, não é? Bom pessoal, gostaria de falar pra vocês aqui mais especificamente pra quem é um pouco mais novo também no DBD, e obviamente quem é mais macaco velho vai se deparar com grandes realidades que eu vou falar nesse vídeo de hoje, que é a respeito da comunidade DBD, que é uma comunidade extremamente amigável, extremamente, extremamente unida. Então quer dizer que você comprou o Dead by Delight e pegou numa promoção de fim de ano agora, né? Pegou aí na Steam, de repente pegou na PSN, precinho bacana, na Xbox Live, e agora você quer fazer parte de uma comunidade aí, tirar algumas dúvidas, né? Fazer um postzinho ali de repente, né? Pra colher algumas dúvidas aí, ou perdão, algumas respostas, e tirar algumas dúvidas a respeito de algum perk, a respeito de algum killer, a respeito de algum personagem em si, e você se depara com um monte de pessoas te mandando memes da Gretchen. Mas antes de entrar nesse assunto, obviamente eu gostaria de pedir o seu like, o seu comentário é muito importante, pessoal, o comentário de vocês sempre é extremamente bem-vindo, e vocês apresentam diversas... Ah, caramba, velho, vocês são fodas, vocês botam tantas histórias e críticas construtivas, né? Ideias nos comentários, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no canal, e eu gosto muito de ler cada comentário de vocês. E, obviamente, se você tiver alguma coisa a acrescentar aqui, ou que de repente eu esqueci, ou que você discorda, o comentário é sempre muito importante estar aí, né? Pra você fazer o seu textão e escrever tudo que você precisa. Claro, obviamente, se você se identificar com alguma das coisas que eu falar nesse vídeo de hoje, é muito importante, eu gosto muito de ler essas histórias de vocês a respeito, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Começando o videozinho aqui a respeito, né, da comunidade DBD, e por que que ela é tão dividida, por que que o pessoal se odeia tanto e se degladia tanto nas comunidades, né? Não é mais novidade pra ninguém você abrir aí o Facebook da vida, um grupo, né? Seja Discord ou qualquer outro local, e ver o pessoal fazendo o textão e se xingando nos comentários e tudo mais. Eu acho que é uma das coisas mais comuns pra quem tá no DBD já há um pouco mais de alguns meses, vamos dizer assim, né? Bom, a gente tem duas coisas que levam a isso no DBD. Na verdade, dois lados. A gente tem o lado sobrevivente e o lado killer. E eles tão sempre se tretando. Eles tão sempre, 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 sempre. Se xingando. É, basicamente, a cada, nesse minuto que você tá vendo agora esse vídeo, esse vídeo, você pausa esse vídeo. Pausa, pausa. Pausou o vídeo? Vai lá agora. Olha o pessoal se xingando. Não é verdade? Não tão, não tão falando de tunelamento, não tão falando de camperagem, não tão dizendo que o cara é um lixo, Porque ele tunela, porque ele campera Porque ele é um merno, porque ele é o Porque a mãe dele, porque Tá lá, tá lá, nesse exato momento Bom, a gente tem Basicamente que pra quem é mais novo, tá entrando no DVD agora A gente tem dois lados, né Obviamente, a gente tem o lado sobrevente e a gente tem o lado Killer, e esses dois lados estão Sempre se odiando todo santo dia Mas por que, nossa Sobrevente e killers não podem viver em harmonia Bom, no Dead by Daylight Acho que não Se você faz uma coisinha que um dos lados Não gosta, já é propenso a treta Bom, vou dizer aqui Alguns exemplos, pro lado do killer Se você dropa uma palete e aperta duas vezes O CTRL seguidamente, você já Tem um motivo na cabeça do killer Pra ser tunelado até a morte E garantir que você não vai sair Daquela partida vivo E se você joga de sobrevente Se o killer passar um pouquinho a mais De tempo do que deveria próximo do gancho Ou de repente Te dá uma leve focadinha na partida E já é suficiente pra você ir lá nos grupos Fazer um testão Então a gente tem basicamente Pra quem é um pouco mais novo no game Dois lados Duas facções, basicamente Duas gangues A gangue dos sobreviventes E a gangue dos killers Aí eu pergunto pra vocês De qual lado você está? Do lado sobrevivente Do lado killer Qual o lado que você defende? E se eu te disser que você não precisa ter um lado Que você pode ser neutro Calma, calma Isso aqui não é política A gente está falando de um jogo DBD E sim, você pode ser neutro Totalmente neutro Você não precisa ser do lado sobrevivente E você também não precisa ser do lado killer Basta você jogar com os dois lados E é justamente isso que a maior parte da comunidade não faz Não joga com os dois lados Ninguém é obrigado a jogar de killer E também ninguém é obrigado a jogar de sobrevivente Você tem os dois lados Você joga a hora que você quiser Com um dos lados Porém É muito, muito, muito necessário Que o pessoal pra parar com essas tretinhas Experimente o outro lado E eu diria mais pro lado de sobrevivente, tá pessoal? Pro pessoal que sempre está fazendo testão Porque é tunelado Porque é camperado Porque é killer que faz isso É a estratégia de killer lixo E que isso, que aquilo e outro Experimenta Sai da bolha E vai jogar de killer Experimenta jogar contra jogadores Que jogariam exatamente como você Com várias perks de Psychonciencia Em SWF Em grupo Que você vai sentir realmente a realidade E é justamente isso Quando você sente a realidade Quando acontece com você É que você abre a sua mente Explode a sua mente Você sai da bolha Porque até então Quando você só vê Um dos lados Você só tem uma visão Você não tem outras visões Você não tem outros pontos de vista Você só tem aquele E aquele pra você é sempre o único Mais certo Quando na verdade Tem diversos outros pontos de vista E bom Eu vou usar eu mesmo Como exemplo aqui Pra poder falar diretamente com vocês E de repente Muitos de vocês aqui Podem se identificar Com o que eu vou falar agora No início do EBD Quando a gente compra DBD A gente começa jogando Normalmente de sobrevivente Ah gigão Mas eu comecei jogando de killer Tudo bem Tem as exceções Mas eu diria que com certeza 80% do pessoal Começou jogando de sobrevivente Correto? Então vamos dizer assim A gente compra o DBD A gente começa jogando de sobrevivente E o lado de sobrevivente No início É o lado que mais se ferra Isso é uma realidade absoluta Porque você não sabe Pra onde correr Você fica com medo do killer Você simplesmente Sente medo do killer No início Você sai dropando Tudo que nem um louco Você não olha pra trás Você não sabe o que tá fazendo Você cai facilmente E você começa a achar Que killer é muito forte Aí você começa a achar Que killer é muito forte Perder muitas partidas Você começa a agarrar Nojo de killer Raiva de killer E você começa a fazer Testão nos grupos Você começa a defender Que sobrevivente precisa disso Que sobrevivente precisa daquilo Que killer precisa de um nerf Que esse killer é muito forte Que essa perca de killer é muito forte E você começa a falar Muita besteira Até você começar a aprender A jogar de sobrevivente De fato Quando você começa a aprender A jogar de sobrevivente De fato Você começa a sentir uma vontade de jogar de killer Vamos dizer assim Ou você tem uma certa necessidade Uma certa vontade de conhecer Como é que é o outro lado E você começa a jogar de killer Você começa a jogar de killer Abre a sua mente Porque você começa a perder partidas Subir a MMR Enfrentar novos jogadores melhores Com builds fechadas Que forçam o mapa Que jogam em grupo Que levam as pertes melhores possíveis E você começa a tomar um pau atrás do outro Para algumas pessoas isso pode ser até interessante Depende do seu ponto de vista Então você começa a ter um choque de realidade O choque de realidade é justamente esse Você defende muito o seu lado Porque você não tem a coragem de jogar do outro lado E não sabe como é que é o outro lado Então na sua visão você acha que Killer é mais forte porque ele corre mais rápido Killer é mais forte porque Ele tem ataque à distância Killer é mais forte porque ele dá um dash Killer é mais forte porque isso, porque aquilo Mas você nunca jogou com aquele killer Para ver se realmente ele é tão forte quanto ele parece Você nunca teve esse choque de realidade E é quando você sai da bolha Que você joga com o outro lado Que você entende e você para de reclamar Você para de fazer testão Por causa de tunelamento Por causa de camping Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso Gostaria obviamente de ver Muito o comentário de vocês Ver muitos comentários aí no vídeo E obviamente ler todos os comentários O quão máximo possível aí Para saber as opiniões de vocês E se vocês já passaram por algum tipo de constrangimento Como por exemplo Fazer o seu primeiro post na comunidade E já ser zoado por alguma coisa que você falou Que você nem sabia Nem sabia que o pessoal não gostava disso De repente você postou um vídeo Olha só pessoal, fiz um 4K E tal, aí o cara já vem Ah, e esse gancho aí não sai do gancho Ah, e esse cara ali está tunelando Ah, não sei o que E começam a te zoar E falar um monte de você Diga aí nos comentários Com certeza muitos de vocês Já devem ter passado por isso, não é? Sendo que vocês eram completamente novos no jogo E só queriam fazer o básico Que é matar os sobreviventes Né? E o sobrevivente aí Que de repente dá um t-bagzinho E tudo mais Tem ambos os lados ali Para a gente analisar Da moeda, né? E é esse o grande intuito do vídeo Ver os dois lados da moeda Bom, então é isso no vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham curtido Obviamente Se eu esqueci de falar alguma coisa Vocês têm alguma história Algo para acrescentar Críticas construtivas O campo dos comentários É livre Para vocês fazerem aí Todo o seu textão E todas Tudo aquilo que vocês quiserem me dizer Ou agregar Ou de repente Debater com o pessoal De forma respeitosa Fechou pessoal? Grande abraço Gigão se despedindo aqui Valeu, falou e eu Fui E por favor pessoal Sejem um pouco menos tóxicos Joguem um pouquinho com o outro lado Entendam como funciona o game Num contexto geral E não só Naquela sua bolha Fechou? Grande abraço E Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma